Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do cake da minha orquídea aqui, dentro da água. Até então, quando eu fiz o outro vídeo, eu já percebi que tinha um cake e não mostrei, até porque ele estava muito pequeno e a orquídea não tinha flor ainda. Essa folha aqui está amarela, isso é típico dela. Com o tempo ela vai soltar todas as folhas, ela vai adormecer, mas agora ela está florida, bem bonita, bem vissosa aqui. E vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o cake dela dentro da água. Olha lá, ele ainda está bem pequeno ainda, é um cake na raiz e a raiz está totalmente submersa dentro da água. Muita gente fala que a orquídea não gosta de água, ela não suporta a água, ela que está dentro da pet e cheia de água aqui dentro. E ela está florindo e ela está com o cake lá na raiz, muito bonito por sinal, ele está crescendo, está ficando vissoso. E com certeza daqui a uns dias eu vou poder tirar ele daqui e replantar ele. Mas ele está ali bem pequenininho ainda, não sei se eu consegui focar ele certinho. Mas olha lá, está o cake ali de todo vissoso, todo bonito e formando dentro da água. Para quem fala que a orquídea não gosta de água, está aí a prova. Ela consegue além de gostar da água, formar cakes dentro da água e a flor dela, bem bonita por sinal. Está soltando outro tacho floral aqui, ela vai sair outro tacho floral aqui, muito bonito, muito interessante. Mas é isso aí, aqui estão todas as minhas outras, todas elas aqui. E assim eu estou fazendo, estou cultivando todas elas, a maioria delas em garrafas pet. Todas elas aqui, eu gosto muito da garrafa pet, porque é bem interessante essa parte de raiz. As raízes delas se formam muito bem nas pets. E aqui estão todas as raízes, dá uma olhada, tudo aqui, muita raiz mesmo se formando. E é isso aí, eu espero que tenham gostado, valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.